Aê, 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 não tem jeito não, hein Só mandei lá um atualizado Na frente de todo mundo Aê, esse é o canal dos clubes, porra Didi, desculacha Solta a putaria, porra É o direito perdinho na produção Mais uma, mais um, menos um Jogou cabelo, fez carão Agora faz a posição, vai, faz a posição Pode jogar o cabelo em pina, pra quem tu mais gosta Pode jogar o cabelo em pina, pina com tudo Vem de frente, vai, vem de costa Não precisa ficar com vergonha, porque tua amiga também gosta Não precisa ficar com vergonha, pina com tudo, vai, vai Vem de frente, assim, vai, vem de costa, ao pica Vem de frente, vai, vem de costa Vem de frente, assim, vai, vem de costa, ao pica Vem de frente, vai, vem de costa A Renan que tá mandando, hein Se Didi, desculacha, solta a putaria, porra É o direito perdinho na produção Mais uma, mais um, menos um Jogou cabelo, fez carão Agora faz a posição, vai, faz a posição Pode jogar o cabelo em pina, pra quem tu mais gosta Pode jogar o cabelo em pina, pina com tudo Vem de frente, vai, vem de costa Vem de frente, vai, vem de costa Não precisa ficar com vergonha, porque tua amiga também gosta Não precisa ficar com vergonha, empina com tudo, vai, vai Vem de frente, assim, vai, vem de costa, ao pica Vem de frente, vai, vem de costa Vem de frente, vai, vem de costa, ao pica Vem de frente, vai, vem de costa A Renan que tá mandando, hein Aê, 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 não tem jeito não, hein Só mandei lá um atualizado Na frente de todo mundo Aê, esse é o canal dos fluxo, porra